Você foi sempre um orgulho, tão forte e especial, que ama o mar e seu povo. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Estou salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu erro. Não era amor, não era, não era amor, era, cilada. Porque eu sou um playboy, filho de papai, eu tenho pitbull e minto o que ele faz. Sou um playboy, filho de papai, eu era um nebiloide e fiquei ainda mais. Você desprestou, o amor batiu e nunca mais me voou. Você me complicou, usou, fugiu com a minha mãe. Mas com a mão pude cair nessa fase de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Queria te dizer que esse amor todo por você, ele é irônico, é só irônico. A cada eu te amo, o que eu te mando, eu tô pensando isso é irônico, e é irônico. Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Só não encosta no meu namorado Não encosta no meu namorado Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Well, well, well Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Com sofreguidão Mil venturas Previ Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais E é o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor É final do de céu terrestre Sua dor e você será Vou morrer Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronauta Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Que os mesmos pés cansados Voltam pra você Aceitei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô bem aí Tô bem aí Pra te ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada Sem embaraço